Sobra a bolsa de rapa Isso aqui é grata Nossa E quando dormiamo, o mani, diventa uno speciale E ma, é strano Perché é duro Finisco qua, dopo andare a fare i compiti Ok Wow Una, sempre così là Che se questo collega e questo, questo collega e questo, si trasforma in una stella Consegue colocare o che è giudato da mamma? Non, vira o prato Ajuda E se faccio così, se faccio così, vai con una spatola, quasi, empurrata Devolta Devolta Vira a spatola Vai bene Si cocerà molto Si Mamma mia Francesca O que é para o tílamos e o que é para o tílamos? COSA? COSA? Que os guardo ali? Dimi? O que? O segredo segredo Ele é tirado o jacuário Arrindo! Bom dia! Bom dia! Hoje já com caminhadinha Nina precisa emagrecer E aí agora a gente tá fazendo caminhadinha A Liz pegou A Liz pegou uma florzinha Lá em casa pra poder Colocar ali no túmulo da vovó dela Espera, tá Nen? Que tem carro aí A Luka tá lá no jardim Escondendo os alvezinhos Vem Vem Olha Olha em todas as árvores, em todas as plantinhas Que eu acho que o papi escondeu em todas as plantinhas Mais um Minha favorita Foquino 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 Trovado um Ah, então ele mandou três No, ele pionde Não tem nada, ele apriu Você está segura? Você está segura? Vem, vem, vem! Oh, mamãe! Eu vou pegar ele Riga, vou pegar ele Scherzi? Eu vou pegar tudo aqui Te lhe disse que era um tesouro Eu vou pegar ele Que tesouro Você encontrou o tesouro? Sim, somos piratas E qual é? Eu não sei Que tesouro Com essa coisa é carinha, Ali Olha a garota Qual é a vida espírita? Mas é dele, ali três Que ele ainda não vai aguardar, tá? É porque tem alguns que a Alice não pode assistir ainda, né, Ali? Ah, esse é bonitinho, ali Tem um moranguinho na orelha Um brinquinho de moranguinho Bom dia, bom dia Acho que eu estou aparecendo nesse vlog aqui só agora Estamos indo almoçar Na casa do meu sogro Na verdade agora a gente está indo ali E pegar algum doce, né, Ali? Para poder levar E aí, boa Páscoa, né? Vocês vão ver o vídeo depois Mas eu fiz um post ali na comunidade Eu não sei se todo mundo consegue ver Mas eu sempre Agora eu estou meio que atualizando Aquela parte ali Para ficar como um post mesmo, né? No dia a dia, assim Enfim, agora a gente vai Pegar um docinho Para a gente poder levar E aproveitar nosso domingo de Páscoa Hoje de manhã, como vocês viram aí A Alice já fez a caça aos ovos Você gostou, né? Estão fazendo a palhacinha, né? Bom, bora lá E a gente já está um pouquinho atrasado Porque são já onze e vinte Meu sogro gosta de almoçar Meio dia em ponto Bora lá, beijo Tchau 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 Estamos no jardim Olha que linda, gente Já vou levar para casa E tem pé de kiwi Que é o tio do louco Que cuida E lá no fundo tem Pezinho de cereja Pezinho não, né? Pezão de cereja E mais florzinhos aqui E olha que lindas Olha que coisa linda Comemos bastante E viemos parar no lago Para fazer nossa caminhada Quantas pedrinhas eu recolhi De coração Gente, está um movimento danado hoje Isso porque ainda está um pouquinho friozinho Na verdade ainda está frio, frio Tem um ventinho mais frio Um patinho Tô com medo, tadinho Tô com medo, tadinho Três Tem uns meninos que estão ali tomando banho Com essa água fria Com essa água fria, né? O dia está maravilhoso A gente vai fazer um piquenique E aí vamos levar macarrão frio, pasta freda Porque é um... É gostoso, né? E dá para ficar mais tempo fora E aí eu estou cozinhando aqui a água Vou cortar ali uns tomatinhos Vamos colocar manjericão e mozzarela E colocar naquela vasilha ali Para a gente poder levar E olha que lindo Macarrãozinho pronto Preparei aqui algumas... Aqui se chama tijela Coloquei só salame E agora vou preparar uns snacks E é isso, bora! Música Gostou? Ducutulot? É cor alinha? Tinta é que é cor alinha Achamos um lugarzinho aqui Ai, gente Nossa toalhinha está toda rasgada Tem algumas mesinhas aqui Mas O que? Uau Mas pra mim, piquenique tem que ser no chão, né, Ali? Piquenique Olha só, pessoal O que a Alice ganhou? Cuidado, amor Com óculos A Alice ganhou o ovo de Páscoa Do nono ontem, né? Sim E aí veio um patinho ou um pintinho? Patinho Um patinho Você cozinha um patinho Ah, é com um bico diferente, né? Sim E aí a gente achou esse lugarzinho aqui Maravilhoso Tem galos Olha os passarinhos Que delícia Que aventureira Já está almoçando Está gostoso Que delícia Nossa Está com fome Barriga Como sempre É como vulcão Ah, está chegando Prima não usciva, agora só usciva Mas não sei se a gente vai voler? Tenta aqui Maravilhoso Cosa, cê a garça 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 Não é troco lá Não é troco lá Um grosso como um corvo O caro mais cê a garça Cê a garça Cê a garça Cê a garça Não é troco lá Cê a garça Mas não é troco lá Não é troco lá Má vai lá Quando eu me derroto a papá? Não, eu não mangio tudo! Vai girar até aquela com osso? Agora será que você vai atacar os orsos. Alice falou que ia explorar. Pontinho rosa. Acaba da manga? Sim. Estão descendo lá. O outro lá em cima. Hidro. Hidro. Gente, vocês acreditam? Que a gente estava lá na maior paz. E de repente aparecem dois... O Luca está resfriado. Chega simplesmente dois cachorros gigantes. E correu com nós. E agora a gente rodou, rodou, rodou. Porque são... Acho que deu uma hora da tarde agora. E aí a gente veio parar no lago de Hidro. Estacionamos ali. Estou com a garrafinha da Alice. E está tendo uma feirinha aqui. Depois a gente vai lá para dar uma voltinha. Ai, que lindo. Olha as tazinhas. Xincara. É tazinha aqui? Uhum. Bom, vamos dar uma caminhadinha aqui no lago. Que os cachorros correm conosco. Ah, Alice já foi correndo para os brinquedos. Ai, tem uns banquinhos que dá para sentar. Ou pudevamos ceder-se para a terra, não quer? Eu realmente preciso aparecer aqui nessas condições. Acabei de dar uma limpeza ali fora. Hoje é terça-feira. A Alice ainda está em casa. E... Gente, pelo amor de Deus. E... Eu esqueci de finalizar esse vlog ontem. Que eu deveria ter finalizado ele ontem. Mas... Esqueci. A gente chegou ontem. Foi para o sofá descansar. Tomamos banho. E fomos para o sofá descansar. E aí ficamos até tarde assistindo filme. Nem lembrei do vlog. Mas... Queria agradecer vocês por terem assistido até aqui. Muito obrigada. Deixa o joinha aí se você gostou. E nos vemos sexta-feira. Não sei se vocês conseguiram ver o post lá no Instagram. Ou aqui na comunidade. Mas essa semana a gente vai ter vídeos terça. Que é hoje. E na sexta. Aí eu vou ver como que vai ficar. E aí na semana que vem eu vou atualizando vocês. Se a gente volta com os três vídeos. Ou se a gente fica com os dois. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Big beijo. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Tchau. Tchau. Tchau.